Aumentando o Iraído, também cá, prepara aqui a peça o Melo Beleza, volta a sangra aberta, ele que autorizou, vai 194, João de Braz Ele vai montando o delegado da bola, Ezequiel ao seu lado, é o Arasavi, Centro de Moraes, amigo Aí vai o sul do Cucu da boiada, João de Braz, 194, desce, leve da carga Zero Também não volta mais